Bem-vindos à nova rodovia que liga Muniz Freire até Castelo. Olha que obra grandiosa, uma obra difícil de ser feita, mas estamos quase entregando a obra. Sonhei junto com a população dessa região para a gente realizar esse sonho. Desde o início eu trabalho junto com a população, cheguei ao governo e estamos tendo a alegria de poder pavimentar essa rodovia, entregar essa obra, ajudar os agricultores, fortalecer o turismo. Que orgulho poder ver uma obra que nós sonhamos tanto ser concretizada e ser realizada. Muito bom a gente poder saber que a gente sonhou junto desde o início para realizar essa obra e essa obra agora está já em uma fase de uso efetivamente pela comunidade. E nós queremos dizer que é uma obra que vai integrar os dois municípios, vai ajudar a agricultura, vai ajudar o turismo e vai conquistar a confiança das pessoas. As pessoas não acreditavam que uma obra deste tamanho, dessa envergadura, poderia ser feita aqui nessa região e nós estamos entregando daqui a pouco essa obra. Parabéns a toda a comunidade.